Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Um doce balanço a caminho do mar Moça do corpo doado Do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha e também passa sozinha Se ela soubesse Amor Amor Ah, por que tudo é tão triste?